E atenção agora para a reportagem do Pimenta, me dá a imagem desse homem. Esse homem foi atacado por atiradores desconhecidos. Ele foi atacado por atiradores misteriosos. Ele tem 22 anos, estava com a mulher, com quem era casado há quase dois anos. Os dois tinham acabado de comprar um remédio de uma vendinha e estavam indo para a igreja. Mas ele vai ser morto. Veja comigo. A vítima, Tiago, conhecido como Tiaguinho. 22 anos, foi executada aqui, no meio dessa rua, onde a gente está aqui. Tem um estabelecimento comercial ali. A Polícia Militar já está aqui dando suporte. A Polícia Militar sempre é a primeira a chegar para dar o suporte, começar a conversar com os moradores da área. E a vítima teria ido comprar um remédio ali, naquele mercado. Uma mistura de farmácia com mercado. E na saída, no momento que deixava aqui a farmácia, que deixava o estabelecimento comercial, uma moto teria passado e os atiradores executaram o Tiago. A Polícia está ali. Somilhares já chegaram aqui. E, claro, todo mundo muito abalado. Vários moradores aqui também. Olha, pode mostrar aí o pessoal acompanhando tudo de perto. Polícia Militar aqui no local já. Qual é a situação aqui, comando? Como é que foi aqui? Vocês já conversaram com os moradores? Já conversaram com os moradores aí. Foi uma moto aí com dois cidadãos aí. E passaram e atiraram o cidadão aí. Chegaram atirando, né? Chegaram atirando já o cidadão aí. Ele tinha saído aqui desse estabelecimento comercial? Provavelmente. Ele foi comprar um remédio aí. Quando ele saiu aí, pegaram ele e atiraram nele aí. O de prática. A Polícia Militar conversando com a gente. Sabe dizer, comando, se ele já tinha alguma passagem pela polícia, tinha envolvimento? Seguindo informações de moradores, ele já tinha passagem na polícia, já. Já tinha passagem. Tinha passagem. Então, provavelmente, um acerto de contas, né? Provavelmente, provavelmente. Vamos colher informações aí pra ver se a gente consegue mais alguma coisa aí pra passar pra Polícia Civil aí. Olha, Polícia Militar, já no local. A família aqui, a esposa dele, eu acho. A gente vai tentar conversar com ela. Ô, senhora, desculpa. Ela é extremamente abalada e a gente entende o sofrimento, a dor. A senhora é a esposa dele, né? Sou. Você recebeu a notícia, estava onde estava em casa? Eu estava junto com ele. Estava onde? Eu estava junto com ele. Você estava junto com ele? Estava aqui nesse estabelecimento comercial? Estava. Aí, quando vocês saíram? Aí, eu já olhei. Ele já estava atirando nele. Aí, eu falei, não mato meu marido. Ele pegou, apontou a arma pra mim. Só que ele não chegou a disparar e foi embora. Você viu tudo, então, né? Vi. Vocês tinham ido aqui no mercado fazer o quê? A gente ia pra igreja. Aí, ele estava com dor no dente. Peguei, parei pra comprar uma piula pra ele. Não entendeu? Você tem ideia do porquê o que é que teria motivado esse crime? Não tenho ideia, não sei. De nada. Quantos tiros, mais ou menos, deu pra perceber? Não sei, muito, vários. E qual foi a sua reação na hora que você correu pra que lado? Eu corri, perdendo o começo. Eu saí correndo, porque senão o cara ia ficar capaz de eu estar aí junto com ele, morro. Ele chegar até a te ameaçar também. Ele apontou a arma pra mim porque ele queria me matar. Qual o seu sentimento diante de tudo isso, hein? Só a justiça. A justiça de Deus que vale mais. Ela está extremamente abalada. Muito obrigado, Tata, pelas informações. Pra gente entender a história. Porque sempre por trás de uma vítima, por trás de um crime, tem as histórias. Então, a gente faz questão de ouvir se era o estabelecimento comercial. É o estabelecimento comercial. Onde ele estava deixando aqui o comércio na hora. A esposa tinha ido comprar um remédio pra ele. Ele estava sentindo a dor de dente. Aqui funciona o comércio. Funciona também uma espécie de farmácia. E no momento que eles deixavam aqui, olha, o comércio. Ele saía aqui dessa área do comércio. E no momento que ele atravessava a rua... A senhora viu alguma coisa? Não. Não viu nada. Então, quando ele saía aqui do comércio, olha, quando ele atravessava... Quando ele chegava aqui no meio da rua, a moto apareceu. E aí, os caras já chegaram atirando os moradores aqui, acompanhando o trabalho da polícia. Tudo que está acontecendo. Então, a gente vai sempre conversando com as pessoas pra entender sempre. Vocês moram aqui? Você mora aqui também, né? Moro, moro. Viu alguma coisa? Não, eu estava pro serviço. Quando eu cheguei, já tinha acontecido isso. Aí, de repente, alguém te liga, né? Certamente, olha, uma morte aqui é desesperador, né? Desesperador, realmente. Sou quem te conhece. Você conhecia a vítima? Sim, conhecia, sim. Era tranquilo? Tranquilo. Morador da área aqui. Morador de muito tempo aqui? É, de muito tempo, sim. Você surpreendeu? Eu me surpreendi. Viu, viu alguma coisa? Eu vi só os tiros. Você ouviu só os tiros? É. Nessa hora, faz o quê? Muito medo. Isso aí é a violência que está imperada no mundo. Principalmente no nosso estado. A perícia já chegou no local, o trabalho de remoção, a polícia civil já investigando. Então, está aí. Tiago, 22 anos, ele saía do estabelecimento comercial com a esposa. Ele estava com dor de dente, foi tomar o remédio. No momento da saída dele do estabelecimento comercial, ele foi abordado no meio da rua. Provavelmente, um acerto de contas, já que ele já tinha passagens pela polícia. O próprio irmão dele já tinha sido executado no ano passado. Então, está aí a história. Infelizmente, mais um homicídio na Grande Belém.